O povo venezuelano prefere o bolivarianismo do que o imperialismo. O jurista Marcelo Uchoa criticou nesta segunda-feira, 29, os questionamentos feitos sobre a vitória eleitoral de Nicolás Maduro na Venezuela. O presidente foi reeleito neste domingo 28, após uma votação que atraiu 21,4 milhões de eleitores registrados. Segundo o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, CNE, Maduro teve 51,2% dos votos, vencendo o líder da oposição, Edmundo Gonçalves. Quantas eleições o chavinismo precisa vencer para que se entenda que o povo venezuelano prefere o bolivarianismo do que o imperialismo? Quantas vitórias são necessárias para que o imperialismo não considere o resultado uma fraude? Questionou Uchoa. Marcelo Uchoa também apontou a incoerência dos que não reconhecem o resultado das eleições, mas apoiaram a autoproclamação de Juan Guaidó como presidente em janeiro de 2019. Por que os que docilmente aceitaram o zero-voto Guaidó rejeitam um resultado com 60% de participação popular? Por que estes indignados nunca acompanharam as eleições diretamente da Venezuela, no caso de agora, ao lado dos quase mil observadores internacionais? Disse. O povo venezuelano prefere o bolivarianismo do que o imperialismo? Texto extraído do site Brasil247. Gostou deste vídeo? Então curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos, curtos, todos os dias, um pela manhã e outro à tarde. Política, literatura, música, espiritualidade, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado com a própria vida. Obrigado pela força. Dê o like para gerar engajamento. Renda básica universal já. O dinheiro não é dos governos, é do povo, que paga imposto em tudo o que consome.